Gente, nesse exercício ele fala assim, suponho que f de x e f' de x, então a função e sua derivada, sejam funções contínuas. Se f de 7 é igual a 10, f de 2 é igual a 5 e f' de 7 é igual a 3, então é correto afirmar que a integral de 2 até 7 de 2x menos 4 vezes a segunda derivada de f é igual a... Então, nesse exercício a gente quer calcular essa integral aqui, a integral de 2 até 7 da função 2x menos 4 multiplicando a segunda derivada da função f. Ai, Teca, mas como a gente vai calcular essa integral aqui, se a gente nem sabe quem é a função f, ele não deu nenhuma informação sobre a segunda derivada dela, como a gente vai fazer esse cálculo aqui? Gente, vamos pensar nas técnicas de integração que a gente sabe até o momento. Nesse caso aqui, a gente tem a integral de 2x menos 4 multiplicando uma outra função de x, então duas funções de x multiplicando uma à outra. E quando a gente tem uma integral nesse formato, uma multiplicação de funções de x, uma das técnicas viáveis que a gente viu, que a gente pode usar, é a integração por partes. Então, o que a gente pode fazer aqui, é tentar usar aqui a integral por partes para resolver essa integral e ver se com isso a gente consegue chegar em algo onde a gente use essas informações aqui e encontre o resultado da nossa integral, tudo bem? Então, vamos integrar aqui por partes. Para integrar por partes, a gente tem que chamar uma dessas funções aqui de u e a outra a gente vai chamar de dv. Ah, eu posso chamar f'' de u? Gente, até daria, mas aí o seu du ficaria a terceira derivada da função f, aí você iria ter uma derivada de ordem maior ainda, esse não é o nosso objetivo, né? A gente quer voltar atrás na ordem das derivadas, voltar para a primeira derivada, para a função normal, para a gente conseguir usar as informações que a gente tem, porque nas informações que a gente tem, ele só fala sobre a primeira derivada e sobre a função normal sem derivar. Então, não adianta a gente chamar u igual f''s, sendo que aí o du ficaria igual f''s, aí não ia ajudar nada, né? Então, vamos fazer o contrário. Vamos chamar u igual 2x menos 4 e dv vai ser a segunda derivada da função f. Então, du é a derivada de 2x menos 4, que dá 2dx, e v é a primitiva da segunda derivada. Então, a função que, quando você deriva, resulta na segunda derivada. No caso, essa função é a primeira derivada, né? Então, v é a primeira derivada e dv, derivando uma vez, fica a segunda derivada, tudo bem? Então, aqui é uma aplicação bem conceitual de integral por partes para a gente realmente aplicar aqui os conhecimentos de u, dv, quem é du, quem é v, tudo bem, gente? Então, lembra que du é a derivada de u e v é a primitiva do dv. Então, aqui a gente faz o contrário, aqui a gente deriva e aqui a gente integra. Legal! Então, vamos aplicar aqui a formulazinha que a gente tem da integral por partes. Vou trazer essa definição aqui para cima. Então, a gente tem que a nossa integral vai ficar, pela formulazinha da integral por partes, u vezes v, então, 2x menos 4, vezes a derivada da função f, então, u vezes v, calculado de 2 até 7, porque é uma integral definida, menos a integral de 2 até 7 de v du. Então, v, que é f' de x, vezes du, que é 2dx. Então, é essa integral aqui que a gente vai resolver, gente. A gente usou a formulazinha de integral por partes para sair dessa integral para essa expressão aqui. Então, vamos lá resolver isso aqui. Primeiramente, a gente quer substituir x de 2 até 7 nessa primeira expressão. Substituindo x por 7, a gente tem 2 vezes 7 menos 4, vezes f' de 7. E substituindo x por 2, a gente tem 2 vezes 2 menos 4, vezes f' de 2. Legal. E aí, tudo isso, isso aqui é só essa primeira parte, né? E tudo isso vai subtrair a integral de 2 vezes f' de x, ou seja, 2 vezes a integral de 2 até 7 da derivada de f. Então, aqui eu coloquei o 2 para fora, porque como ele é uma constante multiplicando aqui dentro, ele pode ir para fora multiplicando também, tá bom? Tá? Então, aqui a gente tem 2 vezes 7 menos 4, dá 14 menos 4, que é 10, que multiplica f' de 7, menos 2 vezes 2 menos 4, fica 4 menos 4, que é 0. Então, isso aqui tudo vai zerar, vai ficar 0 vezes f' de 2. Então, essa parte dá 0, portanto, isso aqui vai subtrair 2 vezes a integral do f' de x. Então, vamos lá. Quem é a primitiva do f' de x, gente? Quem é a função que, quando você deriva, resulta no f'? Bom, a função que, quando você deriva, resulta na derivada é o próprio f de x, né? Quando você deriva f' de x, o resultado vai ser f' de x. Então, essa é a primitiva do f' de x. E a gente calcula isso de 2 até 7. Então, a gente tem 10 vezes f' de 7 menos 2 vezes f' de x de 2 até 7. Então, 2 vezes f' de 7 menos f' de 2. E aí, gente, agora é só a gente substituir os valores que ele deu no enunciado. Ele fala que f' de 7 vale 3, f' de 7 vale 10 e f' de 2 vale 5. Então, vamos substituir. A gente vai ter 10 vezes f' de 7, que vale 3, menos 2 vezes f' de 7, que vale 10, menos f' de 2, que vale 5. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente tem 10 vezes 3, que é 30, menos 2 vezes 10 menos 5, que é 5. Então, fica 30 menos 10. E, portanto, o nosso resultado final vai dar 20. Esse é o resultado da integral, que no começo parecia que era impossível de resolver, né? Parecia, nossa, da onde eu vou tirar aqui a segunda derivada? Como que eu resolvo isso? E usando a integração por partes, já que era a multiplicação de duas funções de x, a gente conseguiu chegar em uma expressão que a gente pôde substituir ali os valores do enunciado, né? Então, o resultado dessa integral é 20. Gente, nesse exercício, a gente quer calcular essa integral aqui, que é a integral da raiz quadrada de x vezes o ln de x. Então, a gente tem a multiplicação de duas funções de x, né? A raiz quadrada e o ln, o logaritmo natural, sendo que uma das funções é algébrica e a outra função é logarítmica. Então, para a gente resolver essa integral aqui, a técnica mais viável é a gente usar integral por partes. Então, a gente vai chamar uma das funções de u e a outra de dv e transformar isso aqui em uma nova expressão, que cai em uma nova integral. Então, vamos lá. Pelo método Liat, u, a gente vai priorizar as funções logarítmicas. Então, o u aqui, no caso, é o ln de x. E dv, então, vai ser a raiz quadrada de x, que nada mais é do que x elevado a meio. Então, du é a derivada do ln de x, que dá 1 sobre x, dx. E v é a primitiva de x elevado a meio, que vai dar x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, certo? Então, meio mais 1 vai dar 3 sobre 2, né? Então, fica x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Então, temos aqui os termos que a gente vai usar na nossa integral por partes. Então, essa integral vai ficar u vezes v, então, ln de x, vezes uv, que é 2 terços, vezes x elevado a 3 sobre 2, né? A gente pode inverter o termo de baixo, ele sobe multiplicando, menos a integral de v du. Então, a integral de 2 terços, vezes x elevado a 3 sobre 2, que multiplica du, que é 1 sobre x, dx. Então, a gente tem o ln de x, vezes x elevado a 3 sobre 2, vezes 2 terços, então, esse aqui é o primeiro termo, né? u vezes v, menos essa integral aqui. O 2 terços pode ir para fora multiplicando, que ele é uma constante, que ele multiplica a integral de x elevado a 3 sobre 2, dividido por x. Gente, x elevado a 3 sobre 2, dividido por x, você tem uma divisão de potências na mesma base, as duas bases são x, né? Então, a gente pode subtrair os expoentes. Ó, você tem x elevado a 3 sobre 2, dividido por x elevado a 1. Então, isso vai ser x elevado a 3 sobre 2, menos 1. 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Então, fica x elevado a 3 sobre 2, menos 2 sobre 2, que, por fim, vai dar x elevado a 1 sobre 2. Então, essa divisão aqui, x elevado a 3 sobre 2, dividido por x, vai dar x elevado a 1 sobre 2. Então, a gente tem esse primeiro termo aqui, né? Ele continua igual, menos 2 terços vezes a integral de x elevado a 1. A integral de x elevado a 1, a gente já até calculou aqui, né? A primitiva desse termo. Vai dar x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 aqui de baixo pode subir multiplicando, então, fica 2 aqui, o 3 aqui. Então, o resultado da nossa integral vai ser 2 ln de x, vezes x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, menos 2 vezes 2, que vai dar 4, x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 vezes 3, que dá 9. Tudo isso mais uma constante. Então, esse aqui é o resultado da nossa integral. Tchau! 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 Tchau!